Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. Prevocação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura prorroga o programa que prevê descontos e parcelamento de tributos. Alimentos arrecadados durante encontro de carros antigo será entregue a entidades. A Câmara Municipal homenageia os militares do Corpo de Bombeiros. A Secretária de Saúde será a nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre o início do funcionamento do hospital regional aqui de Três Lagoas. Vamos saber quais os serviços que já estão sendo oferecidos aqui no hospital da nossa cidade. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações de como é que está o cenário de medicamentos infantis aqui em nossa cidade, viu? Por conta de toda essa gripe que a gente vem enfrentando nos últimos meses, algumas farmácias estão desabastecidas. Eu conto essa história direitinho já já no RCN Notícias de hoje. Tá certo, combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, seu destaque pra hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Polícia esclarece furto em hamburgueria na circular da Lagoa e prende um elemento. Tá certo, Henrique. Já todos os detalhes desse caso que aconteceu aqui em Três Lagoas. Agora nós vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Marinha do Brasil está aqui em Três Lagoas realizando serviços aos navegantes. Daqui a pouco, então, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Covid-19. 114 novos casos registrados. Levantou a bandeira vermelha em Três Lagoas. É já, já. Tá aí, já, já. Toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis e trinta e três agora, seis horas e trinta e três minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem possibilidade de chuva. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a semana vai dispor de baixos valores da umidade relativa do ar, com variação entre 20% e 40% em grande parte do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Pois é, gente, nesta quarta-feira continua com tempo firme e estável, sem previsão de chuvas em diferentes regiões aqui de Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades, haverá uma leve queda e nas temperaturas mínimas devido à chegada de uma frente fria oceânica, principalmente no extremo sul. Durante a semana, também seguem baixos os valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40% em grande parte do estado. Já as máximas podem chegar a 30 graus nas cidades como Coxi, Paranaíba e Três Lagoas. A gente está aí, então. A previsão é de calor para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva. Está seco, né, gente? Com isso, aumenta os problemas respiratórios. Eu mesma, olha só como que eu estou com a garganta, a voz, né? Problemas respiratórios aumentam nesse período aí do ano, período de muita seca, período de frio também, chegando o inverno. E aí aumenta os casos de gripe também. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Gente, ontem nós falamos aqui no RCN Notícias a respeito de uma hamburgueria que foi furtada duas vezes nesta semana, nesta semana, neste mês. Duas vezes neste mês esta hamburgueria foi furtada. Nós mostramos aqui imagens, inclusive, do trio arrombando esta hamburgueria. O Henrique Neto, ele conversou com a proprietária desta hamburgueria. Primeiro, vamos acompanhar essa entrevista porque a gente já tem novidades a respeito deste caso. Pois bem, Rodrigo, nós estamos aqui numa hamburgueria aqui na Aldair Rosa de Oliveira, a popular circular da Lagoa. E nós vamos conversar com a Rogeriane, que é a proprietária aqui deste local, desta hamburgueria. Rogeriane, a visita dos amigos do alheio em menos de trinta dias? Exatamente, em menos de trinta dias. No dia sete deste mês, fomos visitados e agora esta madrugada também, de novo. Acredito eu que sejam os mesmos. A outra vez levaram em torno de quantos o prejuízo? A gente calcula em torno de uns oito mil reais em prejuízo, para repor também as coisas que levaram, entre material, bebida, aparelhos que levaram e dinheiro também. E desta vez eles levaram aparelho, alguma coisa? Desta vez eles levaram uma TV de cinquenta polegadas, levaram bebidas também. Por enquanto a gente ainda não tem uma relação de tudo que levaram, porque a gente está aguardando a perícia chegar para a gente poder fazer uma lista mais minuciosa, uma lista mais detalhada do que está faltando. Mas à primeira vista o que está faltando é a TV de cinquenta polegadas e algumas bebidas destiladas. Em ambos os casos eles estão com os rostos encobertos? É, da primeira vez a gente não tem noção porque nós ainda não tínhamos o sistema de câmera. Aí a gente colocou logo em seguida. E aí dessa vez agora eles estão com o rosto coberto. Um deles está com um boné e um capuz, uma blusa fardada, que dá até para aparecer bem à frente do rosto dele, mas os outros não. A gente acredita que são os mesmos, porque da primeira vez que vieram, eles tentaram roubar o Mifers no mesmo dia, só que não terminaram, não roubaram. E aí pela filmagem do Mifers aparece eles vindo para cá, para esse lado. E na mesma noite roubaram aqui. E eram três pessoas que na filmagem do Mifers aparenta ser as três pessoas que nós temos na nossa filmagem de hoje. Então acredito que sejam os mesmos. Fizeram muita baderna, barulho? Fizeram bastante barulho, os vizinhos escutaram e saíram. Saíram aqui fora, viram que realmente estava acontecendo um roubo, e chamaram a polícia imediatamente, ligaram para a gente. Só que quando a gente chegou, e a polícia também chegou, já não tinha mais ninguém, né? Não tem notícia mais. Qual que é a sensação? Ai, eu não sei nem descrever a sensação. É raiva, é ódio, é impotência, é tudo. Não tenho como descrever a sensação. E agora vocês vão ter que gastar mais um pouco, porque apesar do sistema de monitoramento, ainda tem que prevenir mais? Realmente, a gente tem que gastar mais, porque vamos ter que melhorar bem mesmo. Porque os bandidos estão bem espertos, né? Eles, eu acho que não vai resolver de qualquer jeito que a gente fizer, porque eles vão vir de novo, né? O certo é a polícia achar eles mesmo e dar um fim neles. Pois bem, tá aí, Rodrigo. Esta é a situação. Sensação aqui? É, tá aí. O Henrique Neto ontem, ele gravou esta reportagem, esta entrevista com esta comerciante durante o programa Pulseira de Prata. Mas a gente tem novidades nesse caso. Nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem informações a respeito desse caso. Henrique Neto, já prenderam aí esse trio, as pessoas envolvidas nesse furto? Henrique, bom dia pra você. Bom dia mais uma vez, Ana. Sim, Ana. Em parte desse trio aí já foi esclarecido. Um indivíduo foi preso, tá? Só que tem um porém, né? A gente fica com aquela sensação de impunidade, porque são menores de idade, né? Mas a polícia trabalhou rápido, os policiais civis aqui da terceira delegacia, o doutor Fernando Casati e sua equipe, saíram a campo aí, conseguiram identificar aí pelo menos um deles. E já está, o trabalho continuou durante todo o dia de ontem, a madrugada de hoje. E hoje provavelmente teremos aí outros detalhes desse furto que aconteceu ali. O fato é que na manhã de ontem, a ação conjunta entre policiais civis e policiais militares, os policiais aqui também do 2º Batalhão, levaram a identificação de três adolescentes envolvidos não só nesse furto aí, mas em outros dois. Foram três furtos ocorridos e dois deles ocorreram em hamburguerias localizadas próximo aí à Lagoa Maior, aqui na nossa Três Lagoas. Esses furtos foram praticados à madrugada do dia 7, no dia 15 e no dia 18. A gente for aí fazer um cálculo, vai dar em torno de sete dias, oito dias de diferença de um furto para o outro. Um absurdo realmente, né? E aquela hamburgueria que nós mostramos, ela foi furtada num espaço de tempo aí duas vezes só este mês, né? E através aí de arrombamento também, quando os indivíduos chegaram lá. Um dos autores, dos que estavam envolvidos lá, um adolescente de 15 anos, foi apreendido na residência dele lá no Novo Oeste. Ele prestou as declarações à polícia e ele deu os detalhes desse crime aí ocorrido. O ato infracional, né, Ana? Que a gente não pode nem dizer que é crime, porque eles são menores de idade, e a gente tem que dizer que é ato infracional, para você ver como é que a coisa está tão engessada no Brasil com relação às nossas leis, né? E eles utilizaram na situação aí, nessa ação, um veículo que acabou sendo identificado pelos policiais. Esse carro, ele foi furtado no bairro Primaveril e também foi envolvido aí. Foi aí a válvula que deu para que os policiais chegassem até o esclarecimento desse furto, né? Só que as diligências continuam e hoje, provavelmente, nós teremos aí mais alguns elementos acrescidos a esta investigação aqui da terceira delegacia. De parabéns à polícia civil, de parabéns à polícia militar, que agiu rápido aí e conseguiu chegar até esse trio que praticou pelo menos três furtos, né? Se tivesse mais um indivíduo nessa situação, seria uma quadrilha, né, Ana? A gente já poderia citar que era uma quadrilha especializada em arrombamentos e furtos de hamburguerias, não é verdade? Eu volto com você aí nos estúdios. Exatamente, Henrique Neto. É demais. A gente mostrou aqui, inclusive, né, as imagens desse trio arrombando esta hamburgueria. Eles, inclusive, não estavam nem encapuzados, né? Estavam ali de cara limpa e isso, é claro, que facilitou na identificação. A polícia agiu realmente rápido. A gente, inclusive, tem imagens aí a respeito desse crime, né, que aconteceu desse arrombamento e a gente viu a audácia aí desses meninos, né? Eu não sei se todos são adolescentes aí, mas acredito que deve ter maior de idade. Problema, né, Henrique? É o que nós falamos aqui ontem. A polícia prende, passa na audiência de custódia, custódia, é bem capaz deles estarem soltos aí amanhã novamente, aprontando, arrombando mais estabelecimentos comerciais e a gente viu, inclusive, aí no depoimento desta comerciante, né? É a impotência que os comerciantes, que as pessoas se sentem. A gente está, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão acompanhando aí o momento que esse trio arromba esta hamburgueria. Olha, só estão de touca, boné, mas não estão encapuzados, dá para reconhecer certamente, a polícia identificou rapidamente esse trio e eles não estão nem aí, né? É uma audácia danada. O grande problema é que eu estou te falando, Henrique Neto, o problema é que a polícia militar prende e amanhã eles estão soltos novamente. É complicado, é meio que enxugar gelo, né? Exato, é uma situação de enxugar gelo. A polícia militar prende, a polícia civil faz todos os trâmites, todo o trabalho de investigação, chega ao esclarecimento, aponta os responsáveis pelo ato e aí, quando é na hora de punição, na hora que deveria tirar de circulação essas pessoas, a gente fica com a sensação de ter enxugado gelo, porque as autoridades não acham meios para punir esses adolescentes de forma exemplar ou para, pelo menos, tirar do seio da sociedade temporariamente para a gente que não possa ficar sofrendo esse abuso, porque isso é considerado um abuso. Nessa situação que a gente vê nas imagens aí, dá a impressão que os caras querem realmente causar. Mostrar, estou aqui, sou um bandidão, cheguei, de arma na mão e a gente fica assim, encurralado numa situação dessa. Infelizmente, essa é a realidade que a sociedade brasileira tem aí se apresentando nesse momento para que a gente possa passar por isso. É um constrangimento muito grande. Nós estamos realmente encurralados e é preciso uma ação mais eficaz. É preciso mudar essa história. Nós vemos que, na maioria, como a polícia falou, são adolescentes. E aí, chega na audiência de custódia e a autoridade vai lá tentar aplicar até alguma medida, alguma medida sócio-educativa e isso não é possível. Essa é a sensação que a gente tem. É verdade. Enquanto a classe política, os deputados, senadores, não mudarem a legislação, vai continuar assim. A polícia prende, passa audiência de custódia, eles estão soltos novamente. A lei prevê isso, né? Tem essas brechas na lei e é lamentável tudo isso que a gente vem mostrando o que está acontecendo. E a gente fica morrendo de dó dos comerciantes, desta comerciante aí, há duas vezes, tem o seu estabelecimento arrombado, passa por todo o constrangimento, tem que ficar aguardando perícia. Aí, olha o prejuízo, né? Tem que comprar uma nova televisão, bebida novamente, tem que arrumar o concerto lá da porta, que danificaram, é difícil. Quem fica com prejuízo é sempre, né? É o comerciante, é a vítima, é o proprietário da residência, porque não é só estabelecimento comercial, não. Eles entram nas residências aí durante o dia, nem mesmo cerca elétrica, a Câmara de Segurança está inibindo aí essa bandidagem, né? Com certeza. E por outro lado, Ana, a gente observa também que a sociedade tem um prejuízo ainda maior, porque olha só, vamos fazer umas continhas rápidas aqui. A Polícia Militar tem um trabalho tremendo para fazer o trabalho aí inicial. Vem a Polícia Civil, investiga, utiliza aí todos os recursos. Nós, que sofremos o dano, temos aí o prejuízo, como é o caso dessa comerciante. E aí a sociedade tem um prejuízo maior ainda, por quê? Vamos supor que esses garotos serão apresentados numa audiência. Aí o juiz toma a decisão de mandar 45 dias para a medida sócio-educativa. Vamos lá para um Aunei da Vida ou uma Fundação Casa. Um exemplo. Passam-se 45 dias, esses garotos ficam lá à disposição de servidores públicos, psicólogos, funcionários, que são, inclusive, humilhados por eles. E aí a gente vê que não deu em nada. Quando eles saem de lá, saem com a certeza de ter passado por uma faculdade do crime, sai lá com doutorando de safadezas e crimes e nós é que tomamos o prejuízo. Verdade. Obrigada, Henrique Neto, pela tua participação. Já já o Henrique volta com mais informações do setor policial. A Lourdes Moreira, né, Lourdes, dizendo aqui, através do Facebook do JP News, pior que são menores, não vai virar nada, viu? É isso mesmo, viu, Lourdes? Não vira nada. A polícia prende, amanhã eles estão soltos aí novamente, arrombando, furtando, roubando e com arma, né? Estão armados aí enquanto cidadão de bem. 6 e 49 agora, 6 horas e 49 minutos. A gente vai mudando de assunto agora, a gente vai falando sobre saúde, viu, gente? Porque as secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 76 mil 638 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. Foram confirmados no mesmo período 316 mortes por complicações associadas à doença. Os dados estão atualizados e são do Ministério da Saúde e foram divulgados ontem. Com o número de ontem, o total de óbitos por Covid alcançou 670 mil 848 desde o início da pandemia. Isso no Brasil, viu, gente? Ainda há 3 mil 266 mortes de investigação. Até agora, 30.764.923 pessoas recuperaram da Covid. O número corresponde a 95% dos infectados desde o início da pandemia. Infelizmente, a pandemia também está aí fazendo vítimas ainda em todo o Brasil. nas últimas 24 horas foram registradas mais de 76 mil mais de 76 mil novos casos e também mortes registradas aí nas últimas 24 horas, né? Complicada a situação. E a gente vai ao vivo agora, então, com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem informações para a gente a respeito dos casos de Covid aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, infelizmente, mais casos confirmados de coronavírus aqui na cidade. Bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É... O que configura aí uma bandeira amarela aqui em Três Lagoas novamente, a preocupação, ela volta a acontecer. Foram 114 novos casos registrados em Três Lagoas, segundo o boletim registrado ontem, lançado ontem, tá? Só para você ter uma ideia, você e todos que acompanham o RCN Notícias, do início da doença até agora, são mais de 32 mil casos confirmados, mais de 197 mil casos que já foram descartados, 229 mil notificados, e aí a gente fala também sobre os casos recuperados, são mais de 31 mil, são 31.501 casos recuperados. Mas é aquilo que a gente vem falando sempre, né? A preocupação, ela deve acontecer, utilizar a máscara, em locais fechados, a prefeitura sugere que você utilize máscara no transporte público, que você utilize máscara dentro dos hospitais, isso é muito importante, né? E só para a gente elencar aqui, a vacinação, ela está acontecendo. Na semana passada, nós trouxemos a informação sobre a quarta dose que está sendo realizada aqui na cidade de Três Lagoas para pessoas maiores de 40 anos, é muito importante que você que ainda não tomou, você que está com seu esquema vacinal incompleto, que você procure uma unidade de saúde aqui em Três Lagoas para você realmente completar o seu esquema vacinal, tá bom? Então, em Três Lagoas, como eu disse, já iniciou a aplicação da quarta dose para as pessoas com mais de 40 anos, né? Que já receberam a terceira dose há mais de quatro meses e é importante salientar os locais onde está sendo realizado. De segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas e 30 minutos, nas unidades de saúde e também nas unidades de saúde na hora, das 8 às 18 horas. Atenção aos bairros. Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paraná Pungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos e também Vila Nova, né? Então, a gente reforça aqui que é importante você procurar a Unidade Básica de Saúde, você se vacinar e, claro, né? Para que você esteja imune à Covid-19. E a preocupação, ela continua sempre, né, Ana? Desde quando foi elencado aí aqui no RCN Notícias, que ficou ponto facultativo a utilizar a máscara, nós estamos falando, estamos batendo nessa tecla da importância da utilização da máscara, até pela transmissão, né? Que é uma doença altamente contagiosa. Então, é importante que você, principalmente em locais públicos, em locais onde tem uma grande aglomeração, a Prefeitura sugere que você ainda continue utilizando a máscara, principalmente dentro de hospitais, transporte público, como eu já disse, aqui na cidade de Três da Goz. Volto a dizer, a gente começa, então, a semana aí com a bandeira amarela, indo para a vermelha, porque são 114 novos casos registrados aqui em Três da Goz, né? É importante que você se cuide, tá? Para que você se previna, para que você não possa ser a próxima vítima aí do Covid-19. Eu conheço muitas pessoas, né? Que já pegaram a Covid-19, que tiveram aí uma reinfecção pelo vírus, né? Foram reinfectados e passaram por essa doença por conta da imunização, por conta da vacina. Então, é importante que você se vacine, que você procure a Unidade Básica de Saúde de Três da Goz e que se imunize. Ana, volto com você. Tá certo, Rodrigo. É isso mesmo. Obrigada, viu, pela tua participação. É isso, gente. Tem que tomar a vacina, né? Porque caso você contraia a Covid, você está imunizado. Então, já está sendo oferecida a quarta dose para quem tem acima de 40 anos. Se você tem acima de 40 anos, procure as Unidades de Saúde aí que o Rodrigo mencionou. É importante tomar a vacina. Complete o esquema vacinal. Tem muita gente que só tomou a primeira dose da vacina em Três Lagoas. não tomou a segunda, não tomou a terceira. Nós já estamos aí na quarta dose, gente. Então, procura as Unidades de Saúde. Olha aí, mais de 100 casos de Covid registrados somente no boletim de ontem da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. 6,55. E por falar em Covid, o Ministério da Saúde tem um recado importante para você, viu, gente? Pessoal, vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura? Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora, foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid-19, mais de 6 mil novos leitos definitivos, um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais, acesse gov.br barra coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 6h56 agora, 6h56min. E já que estamos falando em saúde, gente, o Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas e as farmácias particulares da cidade têm relatado falta de medicamentos, principalmente os infantis. O governo federal já havia alertado, mas a situação se agrava a cada dia devido ao alto índice de gripes em crianças nos últimos meses. Farmácias, hospitais e alguns municípios de Mato Grosso do Sul estão relatando a escassez de diversos medicamentos, especialmente os remédios voltados para as crianças. Xaropes, antibióticos, antialérgicos e antitérmicos estão desaparecendo, principalmente das prateleiras das farmácias da rede privada de Três Lagoas. A nossa reportagem apurou em cinco estabelecimentos e todos relataram que dipirona e antibióticos como amoxilina e azitromicina estão em falta há pelo menos duas semanas. No Hospital Auxiliadora, essa mesma escassez já vem sendo sentida, conforme o gestor de suprimentos da instituição, Rafael Coelho. A escassez de medicamentos que o mercado nacional, internacional e o hospital auxiliadora passa, essa escassez tem N fatores que estão impactando nesse processo, como a falta de matéria-prima no mercado internacional, a falta de embalagens no mercado internacional e nacional e consequentemente está existindo um desabastecimento de alguns medicamentos devido a esse contexto. Um exemplo clássico hoje é o contraste radiológico. É um medicamento utilizado em vários procedimentos, é um item crítico que está em total desabastecimento no mercado internacional. O aumento de casos de gripe ao mesmo tempo em que as infecções pelo coronavírus voltaram a crescer no Brasil, também são apontadas como motivos para o desabastecimento. É o que explica a Daniele Proença, membro do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Sim, a gente está vivendo um momento de desabastecimento de alguns medicamentos. Medicamentos que fazem parte, a maioria deles fazem parte das prescrições médicas que são antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, produtos pediátricos. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é o resultado desses dois últimos anos. A gente passou pelo Covid, ainda vive um momento de pessoas que estão contaminadas com o Covid. Então, a indústria farmacêutica esteve voltada à produção de outros medicamentos, como a nossa maior produtora de insumos farmacêuticos, de ativos farmacêuticos, é a China. Ela também viveu o lockdown, ela deixou de produzir alguns ativos. Então, tudo isso acaba interferindo na produção do medicamento industrializado. A falta de remédios já foi relatada em pelo menos 17 estados. Além de Mato Grosso do Sul, estão na lista Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E as causas dessa escassez vêm lá de fora, do exterior mesmo. é a alta do dólar, a instabilidade pela guerra na Ucrânia e o abre e fecha por causa da Covid na China, que é a principal fornecedora de matéria-prima para medicamentos e embalagens. Inclusive, o Ministério da Saúde, por outro lado, publicou uma resolução que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços em remédios com risco de desabastecimento no mercado. Para driblar esse cenário, o Hospital Auxiliadora tem feito algumas alterações de protocolos para atender os pacientes com os medicamentos em estoque. Aqui na instituição nós trabalhamos com um plano de contingência com os médicos e a equipe multi. Então, quando existe a escassez ou a falta desse medicamento, nós inserimos esse plano de contingência e, na medida do possível, de acordo com a prestação médica, nós efetuamos as trocas sempre pensando na segurança do paciente. Lembrando também que toda a escassez de medicamentos que possam impactar na segurança do paciente, nós compartilhamos essas informações com o Ministério Público, com a Secretaria Estadual, com o município de Tresa Boas, para que, em conjunto, nós possamos tentar minimizar esse impacto no dia a dia. Em casos em que o paciente não encontra o medicamento na rede privada, a orientação é procurar um profissional de saúde para substituir o medicamento que foi originalmente indicado pelo médico. A falta do medicamento não é uma situação vivida regionalmente, é uma situação vivida nacionalmente. Então, o que a gente aconselha? No momento do seu atendimento, da sua consulta, que o seu prescritor possa colocar na receita o nome do medicamento, a sua forma genérica, o nome do princípio ativo, para que, se você não encontrar esse produto em drogaria, você possa procurar uma farmácia de manipulação e você possa aviar essa sua receita. Então, a farmácia de manipulação consegue te atender com aqueles medicamentos que estão em falta na drogaria. Um outro posicionamento que nós temos é sempre busque pela assistência farmacêutica, sempre busque pelo seu farmacêutico. Farmacêutico, ele é o profissional capacitado para te auxiliar nesse momento. E o mais importante de tudo, não faça automedicação. Não compre um medicamento só para você ter a garantia de que você vai ter aquele medicamento guardado na sua casa. Assim, você estará colocando em risco à saúde e à vida dos seus familiares. A falta de medicamentos citados na reportagem não ocorre nas unidades de saúde de Três Lagos, conforme afirmou a Secretaria Municipal de Saúde que se pronunciou por meio de nota. O texto, enviado pela assessoria de imprensa da pasta, cita que, ao contrário de inúmeras cidades que estão sem estoque do Dipirona, medicamento usado como antitérmico em Três Lagos, o fornecimento segue normalmente. No entanto, o único medicamento que se encontra em falta é a animesulida que teve licitação fracassada. Complicado, né, gente? Está aí, então, a justificativa para a falta desses medicamentos e por falar em saúde, daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, a Elane Fúrio. Vamos falar sobre o funcionamento do Hospital Regional, atenção, principalmente as mães, porque o Hospital Regional já está funcionando com atendimento pediátrico. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar esse funcionamento do atendimento pediátrico aqui do Hospital Regional de Três Lagos que foi inaugurado na semana passada. 7.3, Antônio Luiz, vamos falar agora da promoção Piques Verde e Amarelo, Antônio Luiz, como fazer para ganhar R$ 500,00? Qual promoção te dá R$ 500,00, Antônio Luiz? Pois é, muito mais do que isso, Ana, são R$ 1.200,00, afinal de contas, qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira? É claro que é o grupo RCN. E toda sexta-feira, ao meio-dia, você tem esse sorteio onde ganha. Quem compra nas lojas que estão participando da promoção também ganha o vendedor e ganha você, que fica ligado aqui na programação do grupo RCN pelas suas emissoras, a Cultura FM, a TVCHD e também a Band FM. Como é que você faz para participar aqui na nossa programação? É fácil. Manda aí um bom dia, uma selfie, uma nota de áudio, ou seja, interaja com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. E daí você vai receber um link para preencher um pequeno cadastro e nesse cadastro uma das perguntas que são feitas é qual é a senha? A senha aqui do programa RCN é Catar, justamente o país que está sediando a Copa do Mundo. Então, participe, mande quantas vezes você quiser a sua participação, se você já participou, pode participar novamente. 999840163. Esse é o Pix Verde Amarelo e de repente sexta-feira aí você já pode ganhar 500 reais aí na conta. Já pensou, hein? Vai passar o final de semana? Já pensou, hein? Vai passar o final de semana gordo, hein? Ganhar 500. Então, gente, preenche aí, é facinho. Manda seu bom dia, um oi aqui para o nosso WhatsApp. Automaticamente você já vai receber um link você vai preencher esse link, coloque a senha Catar e você já vai estar concorrendo. No final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer um pré-sorteio e sexta-feira tem um sorteio final com todos esses pré-sorteados. Quem sabe você poderá ganhar 500 reais. 7,5 e eu quero agradecer a audiência de todos. Margarete Lopes já na sintonia, ouvindo a Cultura FM já mandou foto para a gente. Ela diz, bora, ouvindo a melhor, Ana Cristina. Obrigada, Margarete, pela audiência, pelo carinho. Bom trabalho para você indo para o trabalho acompanhando o RCN Notícias. A Silvia do Novo Oeste também na sintonia. O Fernando do Centro da Cidade. Ele diz, olha, tem um compromisso todos os dias assistir o RCN Notícias. Ô, Fernando, obrigada pelo carinho, pela companhia diária, viu? a todos vocês. Deixa eu ver aqui quem mais mandou o recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Chega a estar travando aqui no WhatsApp. Estou conseguindo nem abrir o WhatsApp da Cultura e da TVC de tantas mensagens que a gente está recebendo. Deixa eu ver quem mais mandou o recadinho. A Elisabeth também. A Vilma Nery, né, Vilma? Bom dia. Ela diz, bom dia, Ana. Aqui é a Vilma. Deus abençoe e se eu ganhar, vou ajudar o meu irmão que está com câncer na garganta para comprar o remédio dele. Que você tenha um ótimo dia. Ô, Vilma, obrigada, viu, querida, pela tua participação. Na verdade, não é a Nery, não. É a Vilma. É outra Vilma que eu só não sei qual bairro. É outra Vilma. Não é a Nery, não. Mas é Vilma também. Ela diz que se ganhar vai ajudar o irmão dela que está com câncer. Bom, melhoras para ele, viu, Vilma? A Maria Isabel Camargo também na sintonia. Muito obrigada pela audiência, pela sua participação. O Matheus Henrique também. Obrigada pela sintonia. A Maria, a Miriam Melo, a Maria Augusta, né? A Maria Augusta, inclusive, ela diz, ela comentou sobre aquele caso que nós falamos no início do jornal, daquele trio que arrombou uma hamburgueria. Foi preso, né? Alguns aí integrantes. Ela diz, olha, bom, Diana, sua Maria Augusta acha errado de não prender o menor. Se ele pode votar com 16 anos, por que não pode ser preso? Pois é, né, ô Maria? Uma ótima pergunta, né? Se pode votar, mas não pode ficar preso às vezes, né? Complicada a situação. Maria, o Paulo César do bairro Vila Nova também na audiência. Muito obrigado. O Paulo César, inclusive, ele diz, bom dia, sou o Paulo César e as câmaras de monitoramento instaladas nas ruas não funcionam, né? A semana passada foi furtado um veículo próximo ao Senai debaixo de uma câmara. essa mesma só fica lá de enfeite. Pois é, Paula, a gente vai verificar com a Polícia Militar se esse sistema de monitoramento, essas câmaras que foram instaladas nas ruas, se estão funcionando ou não. A Gerlinda também na audiência lá no Santa Luzia, né, Gerlinda? Obrigada pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos, tá bom, gente? Fique à vontade para interagir com a gente, para mandar seu oi, para preencher aí o cadastro e concorrer a 500 reais. Nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e você pode interagir com a gente também pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e TVC. 7 e 8, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto das ruas da cidade, nossos repórteres trazendo informações, daqui a pouco o Henrique Neto vai destacar uma boca de fumo que foi fechada aqui em Três Lagoas, daqui a pouquinho a gente vai falar de obras também com o Rodrigo Lucas, 7 e 9 agora. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do base com o acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente. Olá, meu nome é Dalva, eu sou proprietária da Dakar e sou sócia da Associação Comercial há 14 anos. A Associação Comercial, ela visa sempre o coletivo e fazer parte dela faz com que a gente tenha um relacionamento, estreito relacionamento com outros empresários, visando sempre a busca da melhoria para a classe empreendedora. Então, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Brasil No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo, verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preencha-se o cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TBC HD, você também concorre. São R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e onze minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e um recado aí para você que tem um problema de saúde. Esse problema pode ser resolvido no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo desse hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para você de Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e doze minutos, sete e doze. Vamos ao vivo agora novamente? Vamos com o Henrique Neto? O Henrique Neto tem informações para a gente de uma boca de fumo que foi fechada aqui em Três Lagoas. Henrique Neto, onde funcionava essa boca de fumo? Bom dia novamente para você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Essa foi da manhã de ontem, né, que a Polícia Civil de Três Lagoas, através da Sessão de Investigações Gerais, a rapaziada aí do SIG, em diligências desencadeadas na Operação Narco Brasil, conseguiu aí derrubar, literalmente, uma boca de fumo que vendia entorpecentes ali no condomínio Pardal, né? E prendeu um homem de 20 anos. Essa situação aconteceu lá, Ana, no Novo Oeste. Pois é, e um rapaz de 20 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, foi preso e apreenderam lá poções de maconha e ainda tinha um pouco de dinheiro por lá. Segundo os policiais, o local era apontado como um comércio de drogas. Com a frequência ali de muitos usuários, tal, a ação policial ocorreu às 11 horas da manhã de ontem e os policiais receberam denúncias apontando que o rapaz vinha comercializando grande quantidade de substâncias de entorpecentes na região dos condomínios residenciais Novo Oeste. Ainda conforme as denúncias, o rapaz apontado trazia consigo poções de maconha para a venda direta aos usuários e mantinha um pequeno estoque na sua residência localizada também naquele local. Os investigadores foram até o local onde tinham denúncias. Chegaram, observaram o indivíduo com características, identificaram e fizeram então o serviço ali de prisão. Naquele instante, o rapaz confessou para os policiais que havia poções de maconha escondidas na residência e aí então foi feito um trabalho ali o tradicional e velho maculejo e o homem foi autuado em flagrante delito acusado da prática do crime de tráfico de drogas após então a realização do exame de corpo de delito foi conduzido então para a penitenciária de segurança média de Três Lagoas. Pois é, Ana. Enquanto aqueles menores, o que foi aprendido, que a polícia chegou até ele, não tem aí a punição da lei? O maior de idade, sim. Esse rapaz pode pegar de 5 a 15 anos de prisão se for condenado quando tiver passagem pelo poder judiciário. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que nós estamos aqui no 2º Batalhão, para daqui a pouco a nossa equipe estará trazendo os detalhes da troca de comando aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, quando então na Câmara Municipal teremos aí a troca de comando. o comandante atual, o Coronel Paulo, que estará aí deixando o comando do 2º Batalhão de Polícia aqui em Três Lagoas. Na manhã de hoje, então, ocorrerá esse evento e com cobertura total do Grupo RCN. Certo, Ana! Volto com você aí nos estúdios! Tá certo, Henrique Neto. Obrigada pela tua participação. 7h16min agora, 7h16min. Eu quero mandar um abraço para Cleusa Moreira, né? Ela diz, Bom dia, Ana! Moro em Castilho, mas gosto de ouvir o seu programa. Ô, Cleusa! Obrigada, minha querida! Obrigada! Um abraço para todos aí em Castilho, na sintonia. A gente tem bastante audiência aqui nas cidades vizinhas, né? Em Castilho também. Então, um abraço para você e para todos os moradores de Castilho, sempre na sintonia do RCN Notícias também. 7h16min agora, atenção contribuinte, viu, gente? Atenção quem tem débito com a Prefeitura. Olha só, quem tem débito de IPTU, entre outros tributos municipais, terão um prazo maior para negociar as dívidas com a Prefeitura. É que o programa de parcelamento de incentivo, o PEP, foi prorrogado até setembro. O projeto que prevê a prorrogação do programa que prevê descontos e o parcelamento dos tributos municipais, foi prorrogado até o dia 30 de setembro. O projeto de autoria do Executivo foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemke Jr., o Tonhão, agora os contribuintes terão um prazo maior para pagar os seus débitos. Nós aprovamos o ano passado o projeto e aí ele ia acabar, ia encerrar o prazo. A gente agora aprovando o projeto, está esticando esse prazo até o dia 30 de setembro, que promove desconto de juros, de multa, a correção, para todas as pessoas que têm débito junto à municipalidade. Então, acho que isso daí é extremamente positivo. Os vereadores concordaram, aprovaram, acataram a nossa sugestão e a gente conseguiu essa vitória, que é um bem comum para toda a coletividade. Conforme justificativa do prefeito, encaminhado à Câmara, a prorrogação do programa se dá em razão do saldo arrecadatório apurado até o presente momento e em razão do apelo dos contribuintes locais, sendo que a estimativa esperada pelo programa ainda não foi alcançada. A procura, a procura, e algumas pessoas que também estão se adequando para regularizar as suas pendências. E o município tem interesse em facilitar a vida das pessoas para pagar as suas dívidas, para que as pessoas também estejam ok com o fisco. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram também o plano de cargos e carreiras e salários dos servidores proveniente e efetivo do município de Três Lagoas para o reenquadramento e unificação do cargo fiscal de obras e posturas. Tá aí, gente, você então que tem débito, dívida de PTU, ISS, entre outros tributos, vocês têm até dia 30 de setembro deste ano para procurar a Prefeitura, o setor de tributação e fazer o reparcelamento ou pagar à vista com descontos. 7h19, daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, vamos falar sobre o funcionamento do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. O que muda para a saúde de Três Lagoas agora com esse hospital? É já, já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do base com o acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato, 1040 RCN Notícias Eu sou o Manuel Custódio de Queiroz Neto Proprietário do Grupo Papião Papião Eventos Faço parte da Associação Comercial há mais de 25 anos Ser sócio da Associação Comercial é muito importante que te abre um leque com todos os empresários da cidade empresários que estão chegando também e fortalece muito o associativismo e por isso convido você a fazer parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas a Casa do Empresário No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 21 minutos agora 7h21 e conforme anunciado agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde Elaine Fúrio a nossa entrevistada do dia para a gente falar um pouquinho sobre saúde primeiro Secretária eu quero agradecer pela presença por ter aceito nosso convite para estar aqui nesta manhã bom dia seja bem-vinda Olá Ana bom dia bom dia a todos sempre que eu venho aqui eu falo que é um prazer vir aqui sinto que as pessoas participam bastante a gente consegue conversar informar bastante nossa população isso é muito importante é importante também para o nosso trabalho com certeza muito obrigada e aí muito bom dia a todos bom Secretária vamos iniciar essa entrevista falando do hospital regional foi inaugurado na semana passada começou o seu funcionamento está funcionando como e qual a importância desse hospital para a saúde de Três Lagos o que muda a partir de agora bom Ana a gente esperou muito foi um dia muito esperado muito aguardado nós trabalhamos muito para que isso acontecesse então esse hospital começou a funcionar já na quinta-feira é importante falar Ana que ele vai funcionar em três etapas então ele abre ele expande nessas três etapas e aí com essa expansão cadenciada então nós teremos aí três fluxos diferentes tá então hoje como que esse hospital funciona hoje hoje ele funciona com um pronto-socorro pediátrico de portas abertas tá quem que pode ir até o hospital regional né aquelas crianças que a gente estipulou aí mais ou menos mais ou menos não uma idade para aquelas transferências principalmente para UPA né UPA SAMU bombeiro a partir de 29 dias tá até 11 anos 11 meses 29 dias né então essas crianças elas podem se dirigir ao hospital ao pronto-socorro para aquele atendimento né de uma urgência de uma emergência e assim como funciona a nossa UPA hoje então não precisa os pais terem que passar por um posto de saúde pegar um encaminhamento se a criança vão se portar gripada com algum problema com alguma dor o pai já pode levar essa criança direto no hospital regional pode nesse primeiro momento tá o pronto-socorro do hospital regional ele é porta aberta fora esse perfil pediátrico do pronto-socorro nessa primeira etapa Ana nós temos também já funcionando alguns ambulatórios de especialidades tá que são eles né clínico ambulatório clínico de neurologia pediatria pneumologia urologia e também de endocrinologia esse ambulatório Ana ele é referenciado o que quer dizer isso né aquelas pessoas que estão aguardando na fila tanto de Três Lagos como da macro região de Três Lagos que estão aguardando por uma consulta elas estão sendo referenciadas também agora para o hospital regional então essa primeira etapa prevista para aproximadamente 40 dias conta com o hospital funcionando com esse perfil nesse caso precisa de encaminhamento ou não? precisa ambulatório? isso ele é referenciado então aquelas pessoas que já estão aguardando na fila serão referenciadas também para o hospital regional assim como são agendadas hoje para o nosso SEM por exemplo tá e nessa parte pediátrica nós contamos hoje com 42 leitos pediátricos para atender a todas essas crianças então assim é uma ala grande uma ala que tem suporte uma ala maravilhosa quem foi quem já conheceu né pode ver aí de perto que realmente que realmente é um hospital diferenciado e as pessoas já começaram a procurar o hospital regional ou o pessoal ainda está com receio na quinta-feira nós já tivemos atendimento quinta, sexta-feira durante o final de semana também nós tivemos atendimentos nós já estamos referenciando já todos os nossos pacientes pacientes da macro região também para o hospital regional então essa é a primeira etapa desse hospital né nós temos uma previsão para que ela vá até o dia 10 de agosto aí a partir do dia 10 de agosto então Ana a gente vai para uma segunda etapa qual que é essa segunda etapa secretária essa segunda etapa ela já tem uma expansão aí de vários exames né que é o que a gente espera aí com muita ansiedade também que seria exames de ressonância tomografia colonoscopia endoscopia várias cirurgias também né também já assim se iniciam já no já em agosto e também Ana é os 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de UTI adulto então já dia 10 de agosto a gente tem essa previsão dessa expansão que é uma expansão também muito esperada aqui por nós três lagoenses você acredita secretária que agora com esse hospital vai desafogar um pouco a UPA o hospital auxiliadora também com certeza com certeza e esse hospital ele não vai desafogar somente três lagoas né ele vai desafogar aí toda a nossa macro região que tem como referência né Campo Grande então assim todos nós aqui sabemos que o país passa por uma situação pediátrica bem assim complicada né então nós temos vários hospitais crianças muitas vezes em corredor isso é uma realidade não somente aqui né Mato Grosso do Sul mas também a nível de Brasil então esse hospital ele vem para desafogar não somente essa situação mas também a capital e aí sobrando vaga lá sobra vaga para as outras macro regiões também de saúde né e quais são as próximas etapas esse hospital regional vai estar funcionando 100% a partir de quando a partir de setembro a partir de setembro e quais são os outros atendimentos que serão oferecidos isso olha nós estamos falando sobre previsões tá então a partir de setembro nós já temos aí a previsão do perfil de hemodinâmica né que é todo aquele perfil cardiológico que a gente tanto espera aí desse hospital vai ter cardiologia ali também cardiologia quais são os serviços de cardiologia cateterismo serão feitas cateterismo internações né nós temos vários exames de alta complexidade também em cardiologia e assim são principalmente aqueles que nós temos que né referenciar nossos pacientes para Campo Grande então eles ficarão aqui em Três Lagos e aí Três Lagos também Ana começa a receber paciente né da nossa região dos outros nove municípios aí também para que eles sejam atendidos aqui no nosso município que maravilha né secretária claro que a gente não gostaria que as pessoas procurassem né um hospital uma unidade de saúde mas a gente sabe que às vezes se faz necessário e a gente já viu o drama de tantas pessoas tendo que sair daqui para Campo Grande ter que ficar aguardando vaga no corredor essa questão mesmo do cateterismo né então olha só que maravilha oferecer o atendimento aqui isso é um avanço muito grande isso é um avanço muito grande Três Lagos não referencia tantos pacientes assim Ana para Campo Grande porque a gente compra muito serviço aqui no nosso município né mas nós temos aí relatos assim de outros municípios municípios pequenos que não tem como fazer toda essa aquisição então esses pacientes realmente principalmente depois de uma pandemia né ficaram aí muito tempo aguardando exames que muitas vezes nem são exames tão complexos mais que precisam ser realizados na capital e eles não tem como fazer em seu município então esse hospital ele vem para fortalecer não somente Três Lagos mas também toda uma região de saúde né então quando se fortalece uma região de saúde você garante esse acesso mais próximo desse paciente né e aí você amplia também esse acesso então não somente garantir mas também ampliar todo o acesso à saúde que é o básico e a Secretaria de Saúde tem conversado com a direção do hospital vocês vão trabalhar em conjunto em parceria para definir essa questão do atendimento acompanhar como que está esse atendimento apesar do hospital ter uma entidade que é responsável pela administração sim desde o início tá nós temos essa parceria nós temos nos reunidos não somente hospital regional mas toda a rede Ana né então isso é é muito importante que se tem essa conversa que toda a rede de urgência e emergência fale uma mesma língua segunda-feira mesmo nós reunimos SAMU UPA Central de Regulação Corpo de Bombeiros Hospital Nossa Senhora Auxiliadora que também é um parceiro é uma porta de entrada e também hospital regional então nós nos reunimos nós alinhamos fluxos e é para que a gente consiga falar uma mesma língua e aí nossos pacientes não fiquem perdidos né então assim quando o SAMU pega uma criança por exemplo hoje para onde que ela leva então isso tudo precisa ser alinhado previamente né porque na hora que o SAMU ou então o corpo lá de bombeiros está com esse paciente para onde que ele vai é assim para onde que ele vai levar né então ele tem que saber isso previamente não tem como na hora ficar ligando para um e para outro então toda essa conversa ela é feita previamente para que quando realmente comece a funcionar flua todo o fluxo aí dessa rede de urgência e emergência e o SAMU vai levar para onde? depende do caso hoje depende do caso hoje aqueles casos mais leves né serão levados para a UPA alguns outros casos dependendo da localização desse paciente será levado para o hospital regional e até o dia 10 de agosto os casos mais complexos traumatismos né casos neurológicos ainda serão levados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora inclusive eu estou recebendo um recadinho aqui da Tamara Barreto ela diz olha que bom graças a Deus essas crianças estão sendo assistidas e continue assim secretária porque passar por um posto pegar encaminhamento criança nem na hora de ficar doente então é uma comodidade inclusive para os pais né secretária olha Leona a gente tem investido bastante nessa questão pediátrica né pela necessidade mesmo né nossa UPA hoje ela conta com um plantão 24 horas em pediatria nós temos dia que nós temos dois pediatras atendendo na UPA tá pela demanda pela necessidade mesmo e vai continuar atendendo a UPA vai vai gente não vai fechar nós não vamos fechar nenhuma porta de acesso tá então continua nós temos agora um concurso vigente nós iremos dar posse para quatro pediatras segunda-feira tá então só mais quatro pediatras na rede fora que na rede primária nós temos oito pediatras atendendo né nós temos unidades com dois pediatras atendendo então assim nós não estamos fechando nós estamos ampliando o acesso que maravilha né então na UPA provavelmente agora com essa posse ano dia 4 a gente consiga realmente divulgar que nós temos pediatras 24 horas tá mas nós já temos uma boa cobertura pelo menos durante o dia e também à noite nós temos aí uma ótima cobertura aí tá na nossa UPA bom nós vamos no intervalinho eu vou tomar uma água gente porque eu tô com uma tosse e a gente já volta com a secretária de saúde R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo R.C.N. marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da PBC HD você também concorre São R$ 1.200 em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo R.C.N. Olá, meu nome é Maria Luísa sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos A Associação Comercial é o sinônimo da frase A união faz a força É a preocupação não só do presente como também do futuro do empresário Por isso eu convido a você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7h35 agora 7h35min de volta com o RCN Notícias e a Dona Dirce perguntou se o hospital regional atende pelo SUS Secretária de Saúde Dona Dirce ele só é SUS ele só atende o SUS não é particular não não vai ser particular não o hospital regional realmente é muito bom o atendimento vai melhorar bastante na saúde inclusive conforme a secretária já disse vai haver melhora no hospital auxiliadora com isso na própria UPA vai desafogar um pouco o atendimento nesses locais secretária e por falar em exames a gente havia falado de cirurgias eletivas como que está essa questão continua sendo realizada essas cirurgias olha cirurgias eletivas Ana elas são realizadas rotineiramente então elas pararam aí durante um tempo durante a pandemia mas elas são realizadas rotineiramente então elas continuam sendo realizadas a gente continua também com o OPER MS e a gente também continua com aquele plus dessas cirurgias eletivas a Sandra Lata inclusive ela pergunta justamente isso como fica a lista de espera para as vagas das cirurgias eletivas não essa lista de espera né então nós seguimos essa lista nós temos caminhado bastante aí tá nós tínhamos aí no início do ano final do ano passado uma lista muito extensa pacientes que aguardavam as cirurgias de hérnia vesícula assim aproximadamente dois anos hoje nós não temos mais isso tá Ana eu estou até aqui com alguns dados por exemplo cirurgia de hérnia nossa cirurgia mais antiga que está aguardando é de dezembro tá cirurgia assim que está caracterizada né classificada como eletiva né cirurgia de vesícula Ana nós também estamos andando na fila também com esses pacientes do final do ano aqueles pacientes que são que assim possuem classificação que tem uma maior prioridade eles são atendidos antes mas os pacientes que estão classificados como eletivos dessas cirurgias né nós estamos aí caminhando então nós temos mais ou menos uma fila de espera de seis meses essa fila Ana dessas duas cirurgias tá nós temos outras cirurgias que elas são realizadas em um outro tempo mais curto tá mas dessas duas cirurgias então nós temos hoje uma fila de espera de aproximadamente seis meses então houve um avanço porque tinha gente aguardando há mais de um ano essas pessoas já foram operadas sim sim olha Ana no início do ano em uma conversa com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro eu ainda falei pra ele eu falei prefeito olha esse ano ele ainda será um ano um pouco difícil né então eu peço ao senhor que o senhor tenha um pouquinho de paciência porque como ele é assim muito como todos tem muito acesso a ele né então chega muita coisa pra ele né então o que eu falei pra ele eu falei assim olha eu peço que o senhor tenha assim um pouquinho de paciência pelo menos até o meio do ano né porque é o tempo pra gente reconstruir muita coisa né Ana porque nós passamos por uma situação muito complicada nós passamos por uma situação de guerra o que que se faz pós uma situação de guerra a gente reconstrói educação tem que reconstruir né muitos serviços né esses alunos que ficaram tanto tempo fora das salas de aula e a saúde também precisa reconstruir serviços e a gente depende muito de compra de serviços a gente depende muito de vários mutirões nós estamos fazendo mutirão na nossa rede interna desde fevereiro desde carnaval aquele mutirão era apenas do carnaval e ele agora ele se estendeu né então nós ainda estamos realizando né todos esses mutirões então demanda de um tempo pra gente conseguir melhorar essas filas por exemplo assim um outro exemplo né que a gente tinha muito muita fila que era a questão da ressonância magnética que era a questão das tomografias nós não temos mais essa fila né nós estamos hoje atendendo as solicitações de tomografia de junho nós estamos no final de junho e nós já estamos fazendo esse agendamento então assim é um exame né que muitos municípios tem que enviar pacientes pra fora e a gente faz aqui e aí nós também iremos realizar no regional mas nós compramos Ana praticamente quase um milhão em ressonâncias e tomografias pra gente poder limpar essa fila então nós estamos trabalhando realizando mutirões comprando exames comprando cirurgias nós estamos comprando também nós já compramos aliás cirurgias urológicas que são de vasectomia que são de postectomia que é de realização de cirurgia pra pra fimose que não eram realizadas há mais de três anos aqui no município né então nós estamos caminhando aí eu espero que nesse segundo semestre a gente consiga voltar aqui com mais notícias boas a gente espera que a gente consiga falar de ampliações né de vários serviços e aí falando de ampliação posso falar de uma outra notícia boa o hospital nossa senhora auxiliadora passou pra mim ontem à noite que a previsão pra abertura da neonatal é pro dia 1º de agosto olha vai ter então também então acho que assim mês de agosto vem muita coisa boa por aí eles conseguiram habilitação? na verdade eles conseguiram a contratação de um profissional cirurgião pediátrico que era o que estava travando aí essa abertura né então já estava tudo certo tratado com o estado toda a questão financeira estado município hospital auxiliadora eles já estão prontos pra esse início mas eles necessitavam da presença desse profissional e aí agora com o regional eles vão fazer isso em conjunto olha que maravilha bacana ótima notícia então mês de agosto nós temos aí oito leitos de UTI neonatal no nossa senhora auxiliadora nós temos mais dez leitos de UTI geral no regional e nós temos mais mais não né nós temos dez leitos de UTI pediátrica também no regional em agosto que maravilha o que eu falei o ideal é que a gente não precisasse né secretária mas a gente sabe que as vezes a pessoa precisa isso é muito bom porque a gente viu quantas crianças né tiveram que se deslocar pra Campo Grande por falta de uma UTI neonatal e agora e agora nós teremos aqui que bom a Jennifer a Jennifer ela diz olha bom dia acho que deveria levar direto a criança pro hospital onde tem médico pediatra pois na UPA tá complicada a situação lá tem que esperar mais de quatro horas uma criança no colo passando mal muito difícil elas eles podem ir direto então pro hospital né não tem nessa faixa etária pode ir também tá então nós temos hoje duas portas de entrada tá que seria a UPA e aí seria o hospital regional esse aumento de fluxo ele realmente aconteceu ele realmente acontece aqui no nosso município nossa UPA realmente atende né todos esses pacientes essa classificação de quatro horas né é aquela classificação azul daqueles pacientes que eles podem aguardar isso é lógico que se a gente consegue atender antes a gente vai atender esses pacientes antes mas tem dia Ana que nós temos dois pediatras na UPA pra você ter uma ideia do aumento de fluxo né principalmente agora depois desse feriado nós tivemos um assim um aumento significativo teve dia semana passada que a gente atendeu quase 600 pacientes na UPA em 24 horas e muitos problemas respiratórios agora né tempo seco mas a gente aumenta o número de médicos na semana passada a gente já previa né todo esse aumento de fluxo a gente aumentou o número de médicos a gente colocou mais pediatras mas é uma realidade né e não é uma realidade daqui de Três Lagos tá é uma realidade do Brasil hoje tanto que esse perfil pediátrico do regional ele não viria agora porque ele viria com a construção do terceiro bloco que é o bloco materno infantil então foi um pedido nosso aqui do prefeito na verdade foi um apelo nosso pro estado pra que se antecipasse né alguns atendimentos pediátricos justamente por conta dessa demanda que a gente vive a Sandra Lata ainda ela está perguntando perguntando onde que as pessoas podem conferir a ordem de espera dessa lista que a gente falou das cirurgias certo Ana nós temos um número de WhatsApp não tenho ele aqui de cabeça mas a gente pode divulgar esse número ele está nas nossas redes sociais né onde pode perguntar liga ou então manda mensagem que a gente responde tá não tem isso online né nós não temos essa disponibilização online na verdade nosso jurídico tem avaliado é uma solicitação que a gente disponibilize essa lista online nós estamos avaliando se isso é legal né da gente estar aí colocando a público o nome das pessoas né isso o nome isso qual o tipo também de procedimento que aquela pessoa precisa sim então nós estamos verificando isso daí por enquanto não tem isso online tá e as pessoas estão comparecendo porque teve um período que vocês até fizeram uma divulgação porque as pessoas não estavam comparecendo pra fazer essas consultas essas cirurgias as pessoas passaram a comparecer como que está isso olha nós ainda temos faltas principalmente nas consultas tá nós temos falta nós temos é até em unidade de saúde Ana as pessoas agendam e elas faltam bastante no SEM também a gente tem essa questão que é uma questão importante nas cirurgias deu uma boa melhorada depois daquelas divulgações melhorou sim sabe um pouco então a gente está tendo hoje bem menos do que a gente tinha naquela época que a gente divulgou e tentou sensibilizar todas as pessoas porque se eu não vou deixo uma outra pessoa aí deixo a fila andar porque tinha muita gente precisando então a gente tinha toda essa necessidade de sensibilizar as pessoas melhorou bastante a Eliane Gomes ela diz bom dia Ana gostaria que você perguntasse pra secretária para onde estão indo os pacientes que faz litotripsia que é quebra de pedra dos índices tá nós temos uma cirurgia dessa né que é realizada aqui no Nossa Senhora Auxiliadora e nós temos uma outra que não é realizada pelo SUS ela não é coberta pelo SUS então essa a gente não realiza tá porque ela não é coberta pelo SUS nós estamos verificando com o regional se ele consegue atender esses pacientes né mas aí é toda uma tratativa com o Estado né porque a gente precisa tratar com o Estado para que a gente faça essa inserção aqui dentro do regional no regional Ana cabe muito procedimento né cabe muita cirurgia cabe muito serviço novo e aí o que a gente pretende fazer fortalecer o hospital Nossa Senhora Auxiliadora com o que ficará lá tá e aí também fortalecer o hospital regional com o que ficar com o hospital regional para que não haja conflito desses serviços e aí com que cada um trabalhe né com com aquilo com aquele perfil daquele hospital tá Ah entendi então quer dizer que alguns atendimentos serão só no auxiliador e alguns atendimentos só no regional Isso isso alguns sim tá então assim esse perfil cardiológico por exemplo ele tende a ficar apenas no hospital regional tá pelo SUS hospital regional é lógico que o hospital Nossa Senhora Auxiliadora também tem esse serviço tá mas aí pelo SUS a nossa referência será então hospital regional que que a gente tem conversado com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora pra que se fortaleça alguns outros serviços e aí eu vou te dar um exemplo que é um exemplo que a gente precisa muito também né que é o caso da ortopedia então muitas cirurgias muitos procedimentos que hoje a gente encaminha pra Campo Grande eu acredito que a gente tenha condições de realizar aqui e é então isso que a gente vai ver agora com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora pra que a gente traga também essa alta complexidade né traga também é assim todo esse serviço em ortopedia neurologia aqui para o nosso município E em relação aos postos de saúde como que está o funcionamento isso vai ser ampliado isso com o hospital também acaba contribuindo com as unidades básicas de saúde secretária Ana nas nossas unidades de saúde a gente ainda sofre com a falta de alguns médicos né nós realizamos agora é um chamamento né nós convocamos salvo enganos foram oito médicos da família é pra gente poder conseguir sanar todas essas faltas e a gente vai dar posse segunda-feira pra três então assim a gente ainda vai continuar com algumas faltas isso complica isso prejudica muito nosso atendimento né então assim a gente precisa que esses médicos compareçam pra que a gente consiga colocar eles nessas unidades aí de saúde nós já fizemos uma outra convocação a gente conseguiu sanar alguns pontos mais críticos mas a gente ainda continua com algumas faltas então nós realizaremos uma nova convocação convocaremos mais cinco médicos da família pra que a gente consiga deixar então toda a nossa rede de atenção primária sem essas faltas de médico e aí agora para o mês de julho está previsto a entrega de uma unidade nova de uma unidade de saúde que é a Chacra do Dourado que é aguardada muito ali por aquela população do Jardim Maristela Vila Verde né é realmente uma região que necessita de uma nova unidade né então se tudo correr bem aí nós receberemos essa obra já no início de julho e a gente irá fazer essa entrega então ainda no mês de julho cirurgias bariátricas serão realizadas na cidade olha que pergunta olha essa pergunta é assim realmente ela vem assim em um ótimo momento porque enquanto nós estávamos andando pelo hospital regional né nosso governador falou né nossa mas que elevador bom que elevador grande né realmente é um elevador que cabe 20 pessoas ele consegue transportar 20 pessoas e aí na hora que ele fez esse comentário desse elevador eu ainda comentei com o nosso secretário Flávio Brito falei Flávio olha só fala pra ele que esse elevador nos possibilita de realizar cirurgias bariátricas aqui em nosso município aí ele falou que coisa boa e aí a gente já iniciou toda essa conversa né então Três Lagos hoje conta com 15 pacientes somente Três Lagos tá conta com 15 pacientes nessa lista de espera fora a macro região então provavelmente aí nos próximos meses a gente já tem alguma notícia boa né que a gente vá também conseguir atender não somente os nossos pacientes que aí a gente consegue drenar paciente de outras de outras regiões pra realizar aqui no nosso município que maravilha ótima notícia né muitas notícias boas as pessoas parabenizando né o Elcio Correia bom dia isso vai ser ótimo né o Hospital Regional para a Cidade a Tamara Barreto também que notícia boa que assim seja né pra nossa saúde sendo assistida que o hospital venha para trazer solução para os nossos problemas enfim notícias maravilhosas que a gente esperava eu falo né assim então assim Elayne você dá muito spoiler né eu falo perguntou eu falo então assim é muita novidade muita coisa boa né então eu espero que os meses de julho agosto que esse segundo semestre né que esse segundo semestre seja diferente né de todos esses anos esses dois últimos anos que a gente viveu realmente foi assim muito difícil a gente passou por muita dificuldade esse primeiro semestre também foi de muita luta muita correria mas eu acho que agora a gente consegue aí né graças a Deus prefeitão teve paciência eu falei pra ele olha prefeito é assim mesmo todos os municípios estão passando por essa dificuldade tem essa questão desses medicamentos também vocês falaram mais cedo né Ana então assim são muitas dificuldades mas também Ana tem muita coisa boa acontecendo né isso é muito bom a gente gosta de divulgar coisas boas viu secretário o espaço está sempre aberto aqui pra senhora também tá joia muito obrigada muito obrigada e que todos tenhamos uma ótima quarta-feira né tá certo hoje a gente conversou ao vivo com a secretária municipal de saúde Elaine Fúrio né falando então dessas novidades aqui para Três Lagoas agora com o funcionamento do hospital regional vamos ao vivo pra capital vamos com a participação da Ingrid Rocha que chega com informações pra gente direto de Campo Grande Ingrid bom dia pra você quais são as informações bom dia Ana bom dia também pra toda a sua audiência bom Ana o governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja disse que o estado pode custear o passo dos estudantes da rede municipal da rede estadual de ensino aqui em Campo Grande essa informação foi divulgada após uma reunião do governador com a prefeita aqui da capital Adriane Lopes Azambuja pediu a garantia de que a tarifa o passe de ônibus fique congelado até o final do ano até dezembro de 2022 no encontro a gestora municipal Adriane Lopes apresentou aí pediu o subsídio do governo do estado pra poder manter aí o passe no valor que está hoje hoje o passe de ônibus em Campo Grande está em 4,40 e caso fosse reajustado iria para R$ 6,15 então foi pedir esse subsídio do governo do estado para manter o passe no valor que está atualmente aqui em Campo Grande eles disseram que encontraram o mecanismo jurídico para que o governo do estado possa então subsidiar ajudar aí pagando a parte dos estudantes das escolas estaduais aqui de Campo Grande dados repassados pelo consórcio Guaipurus apontariam aí uma ajuda mensal de mais de R$ 1,1 milhão para a prefeitura aqui de Campo Grande no encontro inclusive eles combinaram que caso realmente seja aprovado eles possam disponibilizar esse recurso esse recurso vai ser repassado mensalmente para a prefeitura aqui de Campo Grande então Ana só lembrando que nas últimas semanas a gente vem falando sobre a situação dos ônibus aqui na capital no último dia 20 os motoristas esperavam aí os motoristas de ônibus esperavam o pagamento do vale de 40% do salário esse vale não caiu e então no dia seguinte que foi na terça-feira da semana passada os motoristas paralisaram os ônibus não circularam aqui em Campo Grande teve reunião da prefeitura teve reunião também no Tribunal Regional do Trabalho para discutir a volta dos ônibus ficou decidido então que os ônibus voltariam a circular aqui em Campo Grande no dia seguinte então na quarta-feira o transporte coletivo já estava funcionando normalmente aqui na capital foi depois agendado uma nova reunião para sexta-feira da semana passada essa reunião não foi realizada foi adiada para a última segunda-feira e foi cancelada novamente então agora a gente já vinha falando sobre isso porque também o consórcio anunciou aí uma escassez de recursos não tinha como pagar os funcionários segundo o consórcio Guaicuruz que é quem administra o transporte coletivo aqui em Campo Grande e agora então eles estavam discutindo como ficaria o passe se ia aumentar ou não e como é que ficava a gratuidade e temos então a posição do governo do estado que diz que pode então subsidiar a parte dos estudantes das escolas estaduais e a gente segue acompanhando essa situação aqui na capital Ana tá certo Ingrid obrigada pela tua participação ótimo dia para vocês aí na CBN em Campo Grande 7h55 a gente já volta com mais informações daqui a pouquinho aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial de Três Lagoas a Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias 7h55 Gente a Marinha do Brasil está aqui em Três Lagoas para atender os amadores viu e também os aquaviários e proprietários de embarcações o Israel Espíndola tem as informações para a gente A Marinha do Brasil por meio da Capitania Fluvial do Pantanal está em Três Lagoas para atender o público que deseja regularizar documentação e outros serviços burocráticos referentes a aquaviários e amadores Toda embarcação ela é escrita na Capitania então no ato da fiscalização a gente cobra essa inscrição Se a embarcação não é escrita na Capitania ela é ato de apreensão é sempre importante ter essa embarcação escrita na Capitania A Marinha do Brasil permanece aqui em Três Lagoas até o dia 1º de julho além dos serviços burocráticos de regularização de documentação a Marinha também irá realizar fiscalização ao longo do leito do Rio Sucuriú Além dos serviços a Marinha do Brasil também realizou a prova da RAIS Amador de acordo com os militares a procura pelo atendimento está sendo satisfatório já que a Capitania fica em Corumbá A gente está tendo muita demanda na procura desse serviço porque a nossa nossa OEM nossa Capitania fica lá em Corumbá sempre está vindo aqui para fazer esse tipo de serviço Essa é uma oportunidade única para quem mora na região pois os serviços oferecidos pela Capitania Itinerante só podem ser realizados pessoalmente na sede da Capitania Fluvial do Pantanal em Corumbá O senhor Alberto é piloteiro antigo e já navegou várias milhas no Rio Sucuriú e outros rios da região para diversão com sua RAIS estava prestes para vencer aproveitou a oportunidade para regularizar a situação para regularizar o documento isso aí importante andar direito da lei muito bem muito importante e essas visitas periódicas aqui da Marinha para nós é muito importante para a gente renovar para a documentação em dia o atendimento da Marinha do Brasil em Três Lagoas está acontecendo no prédio da Sedect na rua Oscar Guimarães número 841 o atendimento começa às 8h30 às 11h30 e à tarde das 13h30 às 16h30 7h58 agora e nesta semana uma série de ações acontecem em Três Lagoas em alusão ao dia do bombeiro e na sessão de ontem da Câmara de Vereadores os militares foram homenageados a sessão ordinária foi marcada pela entrega de moções e placa para os militares do corpo de bombeiros de Três Lagoas os vereadores entregaram dois títulos de moção de congratulação um para todos os militares do quinto grupamento e o outro específico para o comandante o tenente-coronel Fábio Meirá de Assis a moção para todos os bombeiros ocorre por conta da comemoração ao dia nacional do bombeiro militar celebrada em 2 de julho de 2022 e pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Três Lagoas o comandante do quinto grupamento do corpo de bombeiros tenente-coronel Fábio Meirá falou sobre a homenagem nós como corpo de bombeiros militar estamos muito satisfeitos eu como comandante do quartel aqui em Três Lagoas dedico esta moção a todos os bombeiros militares que estão diariamente junto comigo é um trabalho em conjunto não é somente uma pessoa eu represento aqui a instituição e fico muito feliz e honrado e também a minha família minha esposa meus filhos que dão todo o suporte diariamente para que eu possa trabalhar e estar aqui junto com a sociedade de Três Lagoas como parte das ações nesta quarta-feira os militares vão doar sangue é o dia do bombeiro militar no Brasil e durante essa semana todos os corpos de bombeiros militares do Brasil desempenham papéis de prevenção segurança transmitem isso para as crianças nas escolas e fazemos políticas boas como a doação de sangue então uma das nossas atividades é propor a sociedade que doe sangue o quinto grupamento do corpo de bombeiros de Três Lagoas está presente há 37 anos no município o serviço do bombeiro militar foi iniciado na cidade no dia 19 de abril de 1985 com sede inicial nas instalações hoje denominadas segundo batalhão da polícia militar atualmente o quinto grupamento possui um efetivo de 53 bombeiros militares operacionalmente atende ao município de Três Lagoas e Brasilândia dia e outurnamente são atendidas ocorrências de resgate e salvamento combate a incêndio emergências com produtos perigosos ações de prevenções em locais de risco vistorias e fiscalização em edificações entre outros serviços nesta semana está agendada inclusive palestra com empresários de Brasilândia e Três Lagoas faz parte da nossa atividade a segurança contra incêndio nas edificações o comércio a indústria toda atividade econômica utilizam edificações e a segurança contra incêndio com relação aos extintores iluminação de emergência saídas de emergência sinalização hidrantes tudo é observado pela nossa legislação e o Corpo de Bombeiros está orientando por meio dessas palestras educativas está aí né gente então ações bacanas nesta semana ações aí do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas em alusão ao dia do Corpo de Bombeiros 8 e 1 agora Totó antes da gente falar aqui do sorteado Totó eu preciso entrar em contato aqui com o Fernando para ver quem vai ser o pré-sorteado de hoje vamos falando que a Associação de Carros Antigos aqui de Três Lagoas a gente vai destinar os alimentos que foram arrecadados durante o encontro de Carros Antigos para as entidades para as famílias carentes aqui de Três Lagoas você se recorda que aconteceu o evento de Carros Antigos aqui na nossa cidade e eles arrecadaram alimentos e vão distribuir para quem precisa durante a sessão desta terça-feira da Câmara Municipal os integrantes da Associação de Carros Antigos de Três Lagoas estiveram presentes para agradecer a Câmara de Vereadores pelo apoio na realização do décimo encontro de Carros Antigos realizado neste mês no Balneário Municipal os integrantes entregaram uma placa para o presidente da Câmara Cassiano Maia em agradecimento ao projeto aprovado destinando recursos para ajudar na realização do evento o vice-presidente da Associação Antônio Sávio falou deste apoio do Legislativo Sim, que foi muito importante para a realização porque é um custo alto então a gente tendo esse aporte da Câmara Municipal sempre ajuda para fazer o evento A avaliação que vocês fazem do evento? Para a gente que é um amante do carro antigo a gente sempre acha que o evento foi perfeito a gente anota algumas coisas para a gente tentar melhorar mas acho que foi bem legal Inclusive vocês vão estar ajudando entidades de Três Lagoas com material arrecadado? Sim, é para as entidades é para as famílias carentes também tem um pessoal que apoia os ex-drogados então a gente já está fazendo uma avaliação para onde a gente vai divulgar vai entregar essas cestas básicas inclusive a gente ainda está recebendo alimento se alguém quiser doar também a gente recebe os alimentos Receberam quanto de alimento? Foi numa faixa de 300 a 400 quilos de alimento 8h03 agora gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias e agora a gente vai saber quem foi o pré-sorteado de hoje para concorrer a 500 reais na sexta-feira todos os dias no final do RCN Notícias a gente fala o nome de um pré-sorteado que está acompanhando aqui o RCN Notícias está preenchendo o formulário colocando a senha Catar e segundo o Fernando Moraes está nos passando aqui pelo sistema que o pré-sorteado de hoje foi a Ruth Quirino da Silva Vieira lá do bairro Jardim Carandá Ruth Quirino da Silva Vieira você foi a pré-sorteada de hoje aqui do RCN Notícias para concorrer a 500 reais na sexta-feira boa sorte para você e continue participando gente se você não foi pré-sorteado ainda está valendo o seu cadastro mas continue aí preenchendo novamente coloque a senha Catar aqui do RCN Notícias quem sabe aí amanhã depois de amanhã você poderá ser o pré-sorteado para concorrer esses 500 reais na sexta-feira nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias eu agradeço pela tua audiência pela tua participação a gente volta amanhã a partir das 6h30 um ótimo dia para todos no ano da Copa Grupo a RCN marca mais um golaço de promoção promoção fix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho CBN Campo Grande oferecimento Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano Unigran Capital Partiu